Oi gente, tudo bom? Estou de volta e dessa vez eu trago informações importantíssimas para você colocar no seu roteiro de férias em Porto de Galinhas e no estado de Pernambuco. Gente, vou trazer uma lista com todos os passeios possíveis e os preços que você pode fazer em Porto de Galinhas e aquela região de Recife, Praia dos Carneiros e até Maragogi. Gente, olha, esse vídeo aqui vai te dar um roteiro praticamente completo e você vai conseguir fazer o seu orçamento de férias. Se liga no nosso vídeo de hoje, eu sou o William Silva, muito bem-vindo, você está no canal do Jornalista Aventureiro. Vamos começar então com aquele super like? Ah gente, hoje eu estou convencido, hein? Eu estou super merecendo esse super like seu, porque esse vídeo aqui você vai gostar demais. Olha só, gente, os preços que eu trago hoje são preços variados de duas empresas de Porto de Galinhas que tem uma excelente avaliação no TripAdvisor e também é cadastrada no Cadastor, tá bom gente? Então vamos começar então sem rodeios. Primeiro eu vou falar para você do transfer. Quanto é um transfer do aeroporto de Recife para Porto de Galinhas? Olha só, eu achei dois preços. De quatro a cinco pessoas o transfer sai a mais ou menos R$130, tá? É o preço mais barato que eu achei de empresas legalizadas, tá? Além disso tem R$140, é o preço para até seis pessoas. Eu acho que não está caro, tá bom gente? Por ser um transporte praticamente privativo, está compensando na minha opinião. O passeio mais barato em Porto de Galinhas é aquele passeio de jangada, tá gente? Ele custa R$30,00 e tem que ser adquirido lá na barraquinha da Associação dos Jangadeiros ou também com uma empresa cadastrada, tá? Quanto custa? R$30,00, tá? Esse passeio você vai subir na jangada e vai até as piscinas naturais e vai conhecer por lá. Você vai poder caminhar por lá, mas não vai poder mergulhar, tá bom gente? Somente tirar foto e contemplar as piscinas naturais. Agora eu vou falar para você do mergulho de snorkel. Olha só, o snorkel primeiro você vai ter que alugar, tá? O snorkel simples custa R$15,00. Agora aquele mais robusto e mais tecnológico custa R$30,00 o aluguel, tá? Por duas horas. E aí você pode fazer o mergulho ali próximo das piscinas naturais e do banco de areia durante a maré baixa, tá bom? Agora o passeio de caiaque, gente. Você pode fazer esse passeio somente na praia de Muro Alto, porque nas piscinas naturais de Porto de Galinhas é proibido, tá? É uma espécie de barquinho que você vai remando, pode até duas pessoas. E o preço até é bom, gente. R$45,00 para duas pessoas durante uma hora. Não acho caro, tá? E eu acho que super compensa. Em Porto de Galinhas, nas piscinas naturais, você pode fazer o passeio de stand-up paddle, tá? Ele custa R$30,00 por pessoa. Esse já é individual e você pode usar o equipamento por até uma hora, tá bom? Agora eu vou falar pra você do preço do mergulho de cilindro nas piscinas naturais de Porto de Galinhas, tá? Tá R$120,00. Algumas empresas oferecem vídeo e fotos, mas a qualidade não é muito boa, tá? Então presta atenção nisso. E eu recomendo pra você que já tem experiência, que já fez mergulho. Agora, se você é claustrofóbico, que não sabe nadar, eu não recomendo. Porque lá, se você pagar e depois se arrepender no meio do caminho, não tem como voltar mais, tá bom, gente? Esse passeio, então, só pode ser feito nas piscinas naturais de Porto de Galinhas durante a subida da maré, fechou? Agora, um passeio indispensável, que eu já me arrependi por não ter feito em Porto de Galinhas e eu quero voltar pra fazer, é o passeio de bug. Gente, olha só, são vários preços os passeios de bug, tá? Tem passeios de duas horas, você vai pagar R$200,00 e pode até quatro pessoas. Então, sai barato, gente. R$50,00 por pessoa, você pode escolher o lado norte ou o lado sul, tá? No lado norte, você vai conhecer a Praia de Muro Alto, Pontal do Maracaípe, aliás, a Praia do Coupe e também o Pontal do Coupe. No lado sul, você vai conhecer a Praia de Maracaípe e o Pontal do Maracaípe com o Porto Sol, se você fazer no finalzinho da tarde, gente. Acho super lindo. Também tem um passeio de bug de cinco horas, gente. Você vai conhecer a Praia de Muro Alto, você vai conhecer a Praia do Coupe e também você vai conhecer a Praia de Maracaípe e o Pontal do Maracaípe. Também esse já inclui o Porto Sol. Você vai ficar maravilhado, tá bom? E também tem um passeio de R$330,00, que é o passeio de ponta a ponta. Você vai conhecer todas as praias ali no entorno de Porto de Galinhas, desde Muro Alto, passando pela Praia do Coupe, Pontal do Coupe, Praia de Merepe, Praia de Maracaípe, Pontal do Maracaípe. E aí, se você quiser, pode fazer o passeio de jangada para conhecer o projeto Cavalo Marinho. Outro passeio que eu não fiz e me arrependo amargamente por não ter feito foi conhecer a ilha de Santo Aleixo. Gente, sai R$120,00 o preço por pessoa e esse valor inclui o transfer da pousada até Serinhaém e também o transporte de lancha até a ilha, tá bom? Você vai curtir o dia inteiro lá na ilha, mas o preço não inclui alimentação, tá bom, gente? Outro passeio que você pode fazer em Porto de Galinhas é conhecer as piscinas naturais de Maragogi. Gente, o preço sai a R$160,00 e inclui transfer desde a pousada e você vai ficar na Praia da Barra Grande. Gente, pra mim é a melhor praia de Maragogi, tá? Você vai curtir o Day Use no restaurante receptivo e tem o direito também de fazer o passeio de lancha até as piscinas naturais. Muito bom, gente! Supercompensa R$160,00 por pessoa. Agora eu vou falar dos preços para a Praia de Carneiros. Gente, um passeio, somente o transfer com Day Use, tá mais ou menos R$60,00 por pessoa, tá? Mas aí se você quer contratar o passeio de Catamarã pra fazer o tour na orla da Praia da Barra Grande, sai a R$80,00 por pessoa. Não tá caro não, gente! Tá bom, tá barato. Você vai curtir o dia inteiro e também vai ter direito à entrada num restaurante na cidade, tá bom? E também tem um passeio de R$100,00. Gente, esse é o mais caro por quê? Porque você vai curtir o dia no restaurante Bora Bora, que é um dos melhores restaurantes na Praia dos Carneiros. Também você vai ter acesso ao passeio de Catamarã e poder curtir o dia num dos melhores restaurantes da Praia dos Carneiros. Fechou? Agora, se você quer exclusividade, você pode pagar R$150,00, curtir o dia em Carneiros e ter o direito de fazer um passeio privativo de lancha. Gente, naquela região ali da orla da Praia dos Carneiros. Super compensa! Muito bom, hein? Outro passeio que você pode fazer também em Porto de Galinhas é conhecer a Praia de Calhetas, tá? É aquela praia onde tem uma tirolesa que você desce mais ou menos 150 metros e cai na água salgada no mar. Gente, muito bom! Um ótimo mergulho pra fazer na Praia de Calhetas. O preço está a R$65,00 por pessoa, tá? E inclui o transporte e também acesso à praia. Fechou, gente? Olha só! Espero ter te ajudado a planejar as suas férias em Porto de Galinhas. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aí embaixo. Se interessou pelos passeios? Então, me chama lá no Instagram que eu te passo o contato dessas empresas. Gente, me deixa aí aquele super like, vou ficar mega felizão e se você se inscrever, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!